Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feutros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência. E no programa de hoje ela vem especialmente de Campinas. É a Lígia que vai trazer para vocês uma linda festa. Você que está acompanhando o nosso programa, esse porta-bolsa de água quente. Olha que legal, fácil de fazer. Segundo ela, todo mundo vai conseguir preparar essa peça maravilhosa. E a Elina Cândido trazendo para vocês sugestões também do mundo fascinante do patchwork. Como está em alto o patchwork. E ela me disse aqui nos bastidores que essa bolsa é muito fácil de ser feita. Até para você que está começando no mundo do patchwork, vai conseguir fazer esta peça. Adorei as cores, eu estava falando isso para ela aqui nos nossos bastidores. E olha só quem está aqui do meu lado, é a Rita Marzotti para falar das feiras. Bom dia. Bom dia, que alegria, que alegria. Como é bom a gente estar podendo falar de feiras, de reencontros, depois de tanto tempo. Um abraço. Estamos falando de dois anos e três meses aí. Foi muito tempo. Esticou demais, deixou todo mundo muito mal, muito triste. Mas hoje a gente está comemorando esse retorno, né, doutor? Gradativo ainda. As feiras voltando a acontecer. Nós estamos aí com três feiras super, hiper programadas, organizadas já para acontecer ainda até o final do ano. E felizes de voltar, felizes de reencontrar esse nosso público. De proporcionar os momentos que a gente sempre teve, né, de festa. E o legal, né, Rita, que tem muita gente nova, né, que nesses dois anos chegaram nesse mundo fascinante do artesanato. Que ainda não conhecem as feiras. Vamos até aproveitar e explicar melhor para quem está chegando agora. Vamos começar com o Sul. Alô, Rio Grande do Sul! Tia Loporto Alegre! No mês de junho já temos a Artesanal Sul, que mudou de endereço, né, no espaço maior, inclusive, né, Rita? Ela mudou até de nome, né, porque ela chamava-se Artesanal Porto Alegre. Gente, é a mesma feira. Só que como ela cresceu, tanto no número de participantes, como na área, no espaço, porque já estava ficando muito pequeno para a gente, onde a gente fazia, era muita gente nos corredores. Então, agora nós vamos ter uma feira bem maior, ampla e cheia de novidades e principalmente de exposições, que era uma coisa que a gente não conseguia fazer. Pelo espaço, né? Não tinha espaço. Então, se prepare para uma feira nova, com tudo que vocês já conheciam na Artesanal e que hoje vem com salas de cursos maiores, com muito mais... Venda de materiais, demonstrações, lançamentos das principais indústrias. Isso é legal, porque... Exato. A indústria que não participava está conosco. Ótimo. Então, assim, tudo que é novo, né, Doutor, é um passo de cada vez. Já estamos começando a levar um novo conceito para essa feira e tenho certeza, porque nós temos uma participação muito grande de todo o Rio Grande do Sul, toda aquela região, muitas caravanas, de muitas cidades. Já estamos vendendo os ingressos antecipados para as caravanas. Ótimo. É só entrar em contato, olha lá no nosso site, manda um e-mail, a gente manda pelo correio, as caravanas chego, já estão... Até para se programar, isso é legal. Isso. Ó, está aparecendo já os dados do site da WR, assim como o The Instagram, e vocês viram que a Artesanal Sul vai ser de 29 de junho a 2 de julho. Hoje eu estou aqui com a Rita para falar um pouco de todas as feiras, né? Então a gente começa com o Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul, que tem um novo espaço, que é o Centro de Eventos da Fierge, né? Do Rio Grande do Sul, trazendo para vocês demonstrações, cursos, os principais professores. É aquele momento da gente estar perto das pessoas que a gente gosta, se atualizando, que é importante. De lá nós vamos direto para onde? Alô Recife! Alô, linda, né? É um evento que reúne o que há de melhor também na Mega, levando para o Nordeste, que é um mercado que cresce muito no artesanato, né? É um mercado que já tem, assim, na sua origem, a vocação de raízes, né? A vocação para o artesanato. Eles já têm um artesanato próprio, muito rico, e hoje as artes manuais, que é aquilo que a gente vai, ensina a fazer, cresceu muito. E com a ida da Artesanal Nordeste, mais ainda a gente tem pessoas hoje entrando, fazendo bonecas, pinturas, feltro, EVA. Então cresceu demais esse mercado. Isso é muito bacana. O local é maravilhoso, não fica em Olinda, do dia 1 a 4 de setembro. Isso é interessante, porque vocês estão acompanhando o nosso programa agora, né? Em maio, podem se programar. Quando eu falo vocês, é o pessoal de outras cidades vizinhas, até mesmo a Recife, né? O Recife e Olinda, porque às vezes é mais fácil visitar a Artesanal Nordeste do que vir a São Paulo na própria Mega Artesanal, que é uma outra proposta também. De repente, se você conseguir vir nas duas, ótimo. A gente fica hospedado em Porto de Galinhas. Recife é uma cidade incrível, maravilhosa. Então, de 1 a 4 de setembro, anota aí você que mora no Nordeste e quer aproveitar e conferir todas as novidades. E depois, do Nordeste, aí vem a tão esperada, aguardada, mega artesanal. Datas também todas confirmadas, né, Rita? Do dia 26 até o dia 29 de outubro, no mesmo espaço que é o Imigrantes, onde temos vans gratuitamente, levando do metrô Jabaquara na ida e na volta até a feira, né, Rita? Exatamente. Essa feira, a diferença é que os ingressos já estão à venda, tanto para o público quanto para as caravanas, tá? E essa é uma parceria que a gente tem com uma empresa especializada em venda de ingressos. Então, você entra no site da WR, clica e cai lá na ticket para comprar o seu ingresso. Doutor, muita gente perguntando de cursos. Então, eu gostaria de dizer que em todas as feiras, os cursos são dados pelos expositores e algumas exceções que a gente tem uma sala da WR, mas também o curso é dado pelo expositor. Nós já estamos organizando junto aos nossos participantes esses cursos e a partir da próxima semana a gente vai começar a soltar aquilo que vai acontecer em cada feira. Lembrando que a Mega só é em outubro, nós ainda não estamos com essa programação, mas assim que recebermos a grade dos expositores, a gente começa a lançar. Vocês sabem que a gente não deixa de soltar nenhuma novidade. Por isso, acompanhem sempre as redes sociais da WR São Paulo ou o nosso site, que toda a informação correta e precisa está no site, wrsaopaulo.com.br. O interessante, né, Rita, é que a gente sempre gosta de avisar com bastante antecedência. A gente está falando de uma feira em outubro, nós estamos em maio. Para que você que está acompanhando o nosso programa possa se programar. Aí eu trabalho, tira aquela semaninha de férias ou já programa a sua viagem para você que vem do interior ou de outras capitais, porque aí você se programando, você poderá visitar a Mega até mais dias do que você imagina. Então vai aproveitar muito dessa, que é a maior feira de artes e artesanato do mundo. Você que está chegando no mundo do artesanato, anote as datas, entra no site da Mega e já fica por dentro de tudo o que vai acontecer, porque lá é venda de materiais, é demonstrações, é workshop, é amostras, é aquele momento de a gente poder abraçar aquele artista, aquele professor que a gente tanto gosta. A gente respira artesanato, é um momento assim, único. A gente diz que a Mega é única e isso não é um exagero. Ela realmente é uma feira especial. Todas são maravilhosas, todas têm a sua característica própria, a sua condição própria. Mas é claro que ela já tem esse nome Mega, porque ali está todo mundo, né, Doutor? Inclusive a gente. As informações sempre no site wrsaopaulo.com.br Solta as palmas que as feiras estão voltando! A gente não via a hora de poder divulgar isso depois de dois anos, né? A gente está com muita saudade e será a maior Mega de todos. Vou mostrar a peça, porque a Eliana Cândido falou para mim, Doutor, todo mundo vai conseguir fazer essa bolsa. Quase que eu fui para a máquina de costura e falei, até eu quero costurar. Porque você, Eliana Cândido, me falou aqui nos bastidores que essa é uma bolsa fácil e que todo mundo vai conseguir fazer até aqueles que estão chegando agora. É por aí mesmo? É por aí. Bom dia, Eliana. Bom dia, tudo bom? É por aí. Nesse clima, né, de volta de feiras, voltas de festivais. Então a gente tem que mostrar para o pessoal que o patchwork, ele é lindo, ele parece difícil, mas ele é fácil de fazer. Então mesmo quem está começando, tem muita gente que já faz costura criativa, que também está começando a incrementar a sua costura criativa com o patchwork, né? Então eu trouxe uma técnica que todo mundo vai conseguir fazer. A peça que você mostrou é uma sacola, uma sacola muito simples que eu apliquei essa técnica naquela peça. Imagino eu que essa técnica pode ser aplicada além de bolsa, almofada, de diversas peças. Tem também uma necessaire? Ah, é a mesma ideia. É a mesma ideia, só é tamanho diferente do bloco. Tá. Tá bom? Olha que linda necessaire. Então vamos começar? Neste caso aqui, neste tamanho que eu estou fazendo, eu estou trabalhando com quadrados de 16 centímetros. Então eu vou colocar, olha, vou empilhar todos os quadrados que eu tenho aqui, e eu vou fazer um corte aqui com 5,5 centímetros. Numa lateral aqui. Então eu tenho um quadrado de 16, e vou fatiar ele com 5,5 centímetros aqui. Fati ele com 5,5 centímetros. Esse aqui sobrou? Eu vou cortar nesse pedaço menor, também 5,5 centímetros aqui. Pronto. Tá feito o corte pro meu bloco. Então agora eu vou entrelaçar as cores aqui, ó. Eu cortei dois de cada pra fazer um bloco. Então eu vou pegar o quadrado central, com a faixa menor, que eles têm o mesmo tamanho. Vou colocar direito com direito, e vou passar uma costura nessa lateral aqui, ó. Aqui você está trabalhando com 5,5. Você já trabalhou com maiores, menores, indica maiores, menores, qual é o limite de tamanho. Vou mostrar no final a diferença de tamanho. Ó, fiz isso aqui. Eu posso tanto tombar a costura, se quiser, eu posso abrir a costura. O que é mais fácil? Tanto faz. Tanto faz? Eu gosto de abrir, que eu distribuo os volumes de tecido, né? Ó, vou fazer este, e vou fazer, olha, começando no bege, então eu vou colocar o vermelho. A mesma coisa que eu fiz ali, eu só estou alterando aqui, ó. Direito com direito, se quiser colocar alfinete. Alfinete sempre de pé, pra depois tombar. Eunice, irmã, você está colocando alfinete aqui, eu não falei nada, tá, Eunice? Não quero confusão, hein, Eunice? Técnica que eu gosto de fazer com alfinete, nem sempre precisa. Mas às vezes tem alguém que está começando, então ela vai se sentir mais à vontade usando o alfinete, certo? Então, tá vendo aqui, ó, eu fiz no quadrado, eu só inverti a cor. Então, agora, eu vou repetir isso várias vezes aqui. Quanto mais blocos eu quiser fazer, mais cores, eu posso, eu não preciso trabalhar só com duas, que nem está ali. Eu posso brincar com cores também. Escolar mais cores, mais opções de tecido. Então, tá aqui, ó, tá aqui o bloco. Então, aqui eu coloquei a faixa bege. Então, eu vou continuar com a faixa bege deste lado aqui, ó. E aqui eu coloquei a faixa vermelha. Então, eu vou continuar com a faixa vermelha aqui. Então, direito com direito e vou costurar esta lateral aqui. Ela está aumentando o bloquinho dela. Mas você viu o detalhe que até agora nós não encaixamos costura, estamos sobrepondo tudo ele, né? Ó. Colocar aqui. Para você que está chegando agora, estamos com a Eliana Cândido. Daqui a pouco tem a Lígia, que vem especialmente também de Campinas. Não esqueçam de falar no nosso Instagram, da onde estão acompanhando. Estão gostando da aula, se tiver qualquer dúvida para as nossas professoras. A gente adora quando vocês participam, mandando mensagem. Com certeza. De São Paulo, ou do Litoral, ou de outros estados do nosso Brasil. Esse programa é feito para você todos os dias. Então, participe também contando ou mandando beijos e perguntas para os nossos maravilhosos professores. Então, agora eu tenho sobra, né? Então, deixei sobrar um pouquinho de cada lado, então agora eu vou refilar. Para eu refilar, está vendo essa costura? Então, eu vou colocar a risca da régua na costura. E aí eu refilo, porque assim fica tudo no esquadro. Fica retinho, né? Fica retinho, está vendo? Olha que imagem legal. Então, eu não me guio só por aqui. Eu me guio sempre por uma risca aqui também. Então, cortei esse. Vou fazer a mesma coisa nesse outro. Para quem está começando, ó. Lembrar, olha, toda vez que eu corto, eu já guardo a lâmina para não ter perigo, né? Isso é importante, né? Isso é importante. Então, eu vou ter vários blocos nessa situação aqui. Então, agora eu vou brincar com ele. Está vendo onde está a faixa? Então, nessa diagonal aqui, ó, eu vou cortar. Você vai abrir a faixa. Vai dividir em dois. Vou dividir o bloco em dois. Um quadrado ou um triângulo? Ou em dois triângulos? Eu vou aqui, ó, não é nesse sentido do quadrado. É no sentido das faixas que eu vou fazer o corte. De pontinho a pontinho aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a união aqui, ó. Faixa vermelha com quadrado central vermelho. Faixa creme com quadrado central creme. Só que, lembra que eu falei que não tem que encaixar a costura? Por isso que é fácil, porque senão você fica com medo de encaixar. Quando você virar direito com direito, a sua preocupação é esse cantinho aqui, ó. Ele vai dar perfeito porque você trocou uma com a outra, né? Isso. E a daquela era a mesma que essa. Mas eu vou acertar esse quadradinho pra eu manter o meu quadrado. Acerto aqui. E vamos dizer que deu uma diferencinha aqui. Eu vou jogar essa diferença dentro da costura. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Eu não encaixei nada aqui. Eu não preciso encaixar nada de costura. Eu só vou passar a costura aqui. Vamos acompanhar bem de perto essa costura, que é isso que vai dar uma perfeição da sua bolsa, da sua almofada ou da sua necessaire. Ó, repare que é um pezinho de máquina, né, Eliana? Pezinho de máquina. Isso é o importante. Sempre manter o mesmo pezinho. Você pode até não ter um pezinho igual o meu, mas você tem que manter. Vou fazer mais um. Tá. Tá bom? Então, ó, direito com direito. Então, não me preocupo em encaixar a costura. Eu me preocupo em manter o biquinho, porque assim eu mantenho o tamanho do meu quadrado. Ó, perfeita a imagem, mostrando o biquinho, mostrando o alfinete, ó. Ó, ajeito aqui. Ótimo. Se aqui ficar um maior, um menor, que às vezes acontece, vai pelo maior e joga a diferença dentro da costura. Olha que bolsa maravilhosa, que sacola incrível que a Eliana Cândido trouxe com essa técnica Magic Stars. Magic Stars. Eu trouxe aqui em outra cor, olha. Olha quanta! Então, aqui, ó. Aqui tá colocado. Já trouxe passadinha, bonitinha, pra ficar fácil. Então, olha, eu coloquei uma clara e uma escura aqui, ó. Os quadrados virados pra dentro. Uma clara e uma escura aqui, que não tem o vermelho. A gente pega esse aqui. Dá pra você ter uma ideia. Olha que legal que fica, hein? Ó, se você colocar outra cor. Ela faz o inverso, né? Na hora que ela vai juntar. Exatamente. Tá? Eu vou juntar uma aqui, pra você ver. Então, eu vou juntar esse com esse. Então, aqui, eu tenho uma costura. É o único momento que eu vou... Agora, eu posso brincar, né? Você fez assim, eu poderia fazer tudo ao contrário. Poderia fazer tudo ao contrário. Vamos ver como ficaria aqui, ó. Aqui. E aqui. Aí, dá a ilusão de ótica, tá vendo? Gostei. Ficou lindo também, não ficou? Fica bonito, fica lindo. E aí, quando... Na verdade, quanto maior for o seu trabalho... For uma colcha. Mais você. Se for uma colcha. Aí, vamos dizer que você vai fazer uma colcha. Você não precisa fazer o quadrado de 16, igual eu fiz. Faz com o de 25. Aí, nós vamos ter esse resultado aqui, ó. A mesma técnica, eu vou aumentar as medidas. Eu vou aumentar as medidas. Então, aqui, eu cortei com 25. Isso aqui já é uma almofada. Isso é uma almofada. Isso já é uma almofada, exatamente. Isso aqui é uma almofada, gente. Vou levantar pra você, Toninho. Só pra mostrar. Isso é uma almofada. Linda, né? E se fosse uma colcha, imagina quão rápido você faz uma colcha nesse tamanho de bloco. É, você ia fazer, sei lá, 10 blocos desse, vários. Agora, você quer fazer aquela necessaire. Então, você tem que fazer um mini bloco. Então, aí, você já pode vir com uma coisa assim, ó. Já pensei em uma pesquisa de cama, assim, nessas cores, né? Fica linda mesmo. Fica linda mesmo. Ó, é o mesmo bloco. Mesma ideia. Só que tamanho diferente. Então, aqui eu iniciei com 16 e fatiei com 5,5. Eu acho que o principal da técnica que ele trouxe hoje foi o bloco, na verdade. Porque você pode fazer uma almofada, você pode fazer uma bolsa, uma sacola ou até uma colcha com essa ideia, né? Exatamente. Depois você vai brincar. Você pode brincar conforme você quiser. Adoramos. Daqui a pouco eu vou mostrar as outras peças, Eliana. Mas eu vou aproveitar e falar do kit de hoje. Você que está precisando de base de corte, régua, cortador, é o menor preço do Brasil no kit de hoje. Olha só o que vem no kit nesta quinta-feira. Alô, Brasil! Tem a base de corte, essa aqui é de 45 por 60, é a base de corte grande. De um lado centímetros, do outro polegados. Junto com a base de corte, o que eu preciso, Doutor? Você precisa de uma régua de 15 por 50. Régua grande, régua boa, para você poder explorar todo o seu talento no mundo fascinante da costura criativa e do patchwork. Junto com a base, junto com a régua, eu tenho aqui um cortador circular. Esse é de qualidade, tamanho 45, é um cortador para você poder cortar os seus tecidos e criar muito patchwork. E pela primeira vez, junto com base, régua e cortador, eu vou colocar o quê? Tesoura de escalope. Essa tesoura é incrível, maravilhosa. Para quem trabalha com costura criativa, não precisa dar aqueles piques. Você vem, corta com essa tesoura de picotar escalope e quando você vira, já está com o acabamento perfeito. Base, régua, cortador, tesoura de escalope. Ainda tem uma caixa com 25 bobinas. Vem as 25 bobinas para você encher, pode ser bobina alta ou baixa, você escolhe na hora. E ainda vem a caixinha para você guardar suas 25 bobinas. Uma canetinha fantasminha e ainda um alfinete para patchwork. Uma caixinha de alfinete para a alegria da Unisimans. Eu não vou nem falar o preço desse kit, quanto estava. Eu vou falar por quanto nós vamos fazer hoje para as 30 primeiras pessoas. Você vai levar esse kit com base, régua, cortador, tesoura de escalope, caixa de bobinas, caneta e alfinete. Por apenas R$ 149,00. É isso mesmo. R$ 149,00 nesse kit completo. Só que nós temos 30 kits por esse preço para o lado especial. Agora, valendo, no nosso site africanartesanato.com.br Lá no nosso site, você vai garantir esse kit por apenas R$ 149,00. São 30 kits. Se você preferir, você também poderá adquirir agora pelo WhatsApp. Doutor, eu já quero garantir o meu. São só 30. Então, manda mensagem para o 0, operadora 11, 963888182. 963888182. Não esquecendo que somente 30 kits por esse preço único, maravilhoso. Quem estiver em São Paulo, pode pessoalmente hoje na Turiassum 267. Até porque hoje, quinta-feira, é dia do ateliê. Vários professores estão exatamente nesse momento na loja. Então, você também poderá passear na loja, conferir quais são os professores que estão lá agora, dando aulas demonstrativas de tricô, crochê e bordado. Até porque eu sei que a dona Eneidina está lá também. Vai lá na Turiassum 267 de Perdiz. Lá tem estacionamento no local. Você conhece o kit e vários produtos e materiais para o seu patchwork. Rua Turiassum 267 ou pelo site. Vai lá no site, porque são 30 kits com esse preço para o lado especial. africanartesanato.com.br E vamos colocar o Instagram dela. Que é essa professora que tem nos mostrado ao longo desses anos que todo mundo, Eliana, consegue preparar bolsas necessárias e com técnicas de patchwork. Com certeza. O que é mais gostoso ainda, né? É mais gostoso, valoriza mais, né? Para quem faz para vender, ela dá valor ao seu trabalho. Para quem faz para ela, dá valor assim no coração, sabe? A gratidão daquilo quando está pronto. Eliana Cândido, ponto oficial. Muitas dessas peças incríveis e lindas criadas pela Eliana Cândido, ela ensina lá no The Instagram e também lá no canal do YouTube que ela lançou recentemente, onde ela semanalmente posta vídeos novos. Isso, no YouTube eu tenho e eu tenho curso pela Hotmart também, né? Que é o curso por assinatura, que várias dessas peças estão lá e as minhas aulas são ao vivo e depois fica gravada. Então é um curso bem legal. Olha, a Eliana Cândido está digital. Tem coisa melhor que isso. Agradecer demais a Eliana Cândido. E a boa notícia é que a Eliana Cândido estará comigo, com a Lígia e com vocês no Festival de Petwork, onde nós já temos as datas. Nós iremos sim, no mês de agosto, para o Hotel Majestic em Águas de Lindóia para costurar e ser feliz. Mas, Doutor, a gente vai para o hotel fazer o quê? A gente vai costurar no hotel. Se você está iniciando no mundo da costura, no mundo do Petwork, você irá fazer aula, olha só, com a Eunice Mansi, com a Lígia, que está aqui hoje pessoalmente, com a Maura Castro e com a Ângela Garcia. Vai fazer quatro aulas com todo o material incluso e pensão completa no Hotel Majestic. Para você que já costura, você vai para o nível avançado. E aí você fará aulas com elas. Eliana Cândido, já confirmada também. Ana Helena Abreu, vindo do Sul. A Kátia Saito e a Marina Land. Olha só o time de professores dando aula para vocês. Aí vocês vão fazer as suas peças, vão aprender muito Petwork, vão sair com as peças prontas. E além das peças, além do hotel que você vai se hospedar e comer bastante, você ainda vai ter uma programação de lazer com bingo, com karaokê, com baile. Ou seja, vou deixar o WhatsApp bem grande, porque hoje, nessa quinta-feira, quem garantir uma viagem, um festival desse de Petwork, ou festival de bonecas, ou qualquer viagem, vai ganhar uma bolsa linda. Então já entre em contato, porque quem garantir uma viagem hoje, além de garantir a viagem, que já vale tudo, já vale a pena, ainda vai levar essa bolsa para casa. Detalhe, hein? Tem muita gente dando de presente para a mamãe. E tem plantão hoje para você garantir a sua viagem. Entre em contato e venha ser feliz com a família Atelier. Bom, é o seguinte, daqui a pouco tem a Lígia com uma peça maravilhosa. Você que gosta de costura, a gente vai para o break rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com Costura aqui na Atelier. Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 6196371078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo. Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral. Aproveitando o clima do Dia das Mães, o nosso quadro Mundo Animal vai mostrar como é o instinto materno das mamães que não poupam esforços para cuidar e alimentar seus filhotes. Por aqui tem fofoca que não acaba mais. E como sempre, eu te conto tudinho. E minha gente, a nossa sobremesa é uma maravilhosa torta de limão. Daquelas que todo mundo elogia e pede mais um pedacinho. O Revista da Cidade é nesta quinta, 11 da manhã. Estamos de volta agora da gente costurar com a Lígia. Bom dia, Lígia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer enorme estar aqui, viu? A gente que agradece. Eu ganhei uma peça dessa que a Lígia me deu. super útil para as mulheres, né? Que às vezes tem uma época do mês, que estão com aquela cólica e tal. E dá uma acalmada mesmo, né, Lígia? Eu caí semana passada, então também foi útil. E as crianças caem muito, né? Não é só para as mulheres, é verdade. Também, também. Fácil de fazer, Lígia? Fácil, fácil. Esse bloco é uma delícia, na verdade. Esse coração, né? A peça como um todo. Mas ela é super rapidinha de fazer, medidas fáceis. Então, olha, a gente vai... Eu passo as medidas aqui, olha. Vamos lá, vamos para as medidas? Vamos para as medidas? Então, a gente vai precisar aqui, ó, de um quadrado de 25 por 28. Um pouquinho maior aí, de dois brancos, tá? Que vai ser o forro da peça. É tecido mesmo? Tecido, tecido. Não, não. Vai a manta também na mesma medida. Pode deixar a manta um pouquinho maior, tá? E daí, a gente tem aí quatro quadradinhos de duas polegadas por duas polegadas, ou seja, cinco centímetros por cinco centímetros, tá? No branco, que é o fundo, três polegadas e meia nesses dois quadrados aqui, que na verdade pode ser também nove centímetros, tá bom? Dois retângulos do tecido do coração, que a gente vai ter aqui, olha. E a medida dele, só para eu colar aqui, é três polegadas e meia por nove centímetros, tá? E daí, faixinhas para a gente concluir a peça aqui na frente, tá? Que daí vai ter... Que é bom que dá esse acabamento, né? Isso. Com esses tecidos dando um composê mais do que lindo, né? Exatamente, ó. Só para virar aqui atrás é o fundo, que é esse aqui, né? E aqui, são duas faixinhas de retângulos, né? De... Essas menorzinhas aqui, olha. Essas aqui... As medidas depois estarão no nosso site, tá? Caso você não conseguiu anotar. Que vai ter dois retângulos de cinco centímetros por dezessete. Essa faixa mais grossa é o oito por vinte e cinco e essa é seis por vinte e cinco, tá bom? E aqui, para depois a gente fazer o acabamento, eu fiz com cinco centímetros, beleza? Daí, a gente faz aqui aquela reguinha, amiga. Obrigada. A gente faz aqui, ó, um risquinho nos quadrados todos, diagonal com diagonal. E daí, você faz a margem da costura do seu pezinho, né? No caso, se for um quarto de polegada, você põe um quarto de polegada. E se for 0,75, 50 centímetros, depende do pé que a pessoa vai usar, tá? E daí, você faz de um lado e do outro. Que nem tá aqui, ó. Tá vendo? Em todos eles. Ah, ela já fez aqui já o risquinho e a marca em todos os tecidos. E daí, a gente faz a costura. Nele aqui, ó. Vou só mostrar essa primeira costurinha, só do coração, né? Que a gente vai vir aqui, ó, na diagonal. Faz primeiro essa daqui. Eu gosto de começar um pouquinho mais pra frente, pro tecido não ir pra dentro da máquina, né? Quando a gente põe muito na beiradinha, e depois eu faço o retrocesso. Retrocesso sempre é bom, né? Pra garantir uma costura perfeitinha, né? Faço esse daqui e vou cortar. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. E vou cortar aqui a margem. Em cima daquele risco que você tinha feito, né? Isso. Daí eu venho, ó, passo no ferro. Aqui eu só vou dedilhar, né? E coloco o outro quadradinho. Na outra ponta, né? Na outra ponta. Isso é importante a gente mostrar. Eu quero mostrar de novo. Isso, ó. Você fez essa ponta, né? Ó, fiz essa daqui. Isto. E agora eu vou fazer essa daqui. Os tecidos, eles vão se sobrepor, tá? E o risco, ó, tá pra lá. Se você quiser, você já faz dois risquinhos, que daí você faz, aproveita, né? O que seria descartado, né? Já fica um triângulo de meio quadrado. Esse triângulo que ela tá fazendo, são as duas pontas do coração de cima, né? Sei que a gente pode falar isso, né? Quando você olha a peça pronta, você vê um triângulo no coração de cima. É esse excesso que a Ligia tá fazendo, que ela acaba tirando um pedacinho de tecido e incluindo um novo naquela ponta, que seria exatamente isso aqui, ó, Toninho, ó. Essas duas pontas aqui, ó. Tá vendo? Exatamente. Ela tá colocando o branco aqui e aqui, ó. Ótimo. Aí, conforme ela vai tirar, ó, ó. Agora vai mostrar. Ela tá cortando, ó. Quando ela abrir... Cortei aqui, ó. É. Forma essa pontinha aqui. Olha, que legal, hein? E depois a gente vem com esse daqui, coloca aqui e vira pra cá, ó. Tá vendo? Sim. Já fica a metade do que seria o coração, tá? Aqui eu já tenho um pronto. Isso porque ela quis fazer um coração personalizado, né? Então ela acabou fazendo esse corte com os tecidos que ela escolheu. Ó, daí a gente tem ele aqui. Pra unir os corações, que é o momento mais, assim, crucial, eu gosto de tombar a costura, né, Doutor? Então, ó, a gente vem aqui, ó, e põe a costura bem juntinha uma com a outra e vai lá na máquina costurar. Eliana Cândido, você olhando o coração que a Lígia trouxe aqui, que peças no seu repertório você já imaginaria fazer além dessa peça aqui que a Lígia nos trouxe? Eu acho que dia das mães, uma mantinha pra ela ficar no sofá assistindo televisão ia ser bem legal, né? Ah, uma mantinha, entendi. É, uma mantinha ia ser muito legal. Ótimo. Aí, Lígia, a Eliana Cândido sugeriu também uma manta, até pra ter muito amor, muito coração. Aí aumentaria as medidas, né? Sim. Um big love, um coração gigante, podemos dizer assim, hein? E você que tá acompanhando aí ao vivo em todo o Brasil no nosso The Instagram, então, conta que peças você faria com esse coração. Mande beijos pra Lígia ou pra Eliana Cândido, quem tiver qualquer dúvida também aproveite pra mandar a sua pergunta pra Lígia e conta pra gente que peças você faria com a técnica que a Lígia trouxe hoje ou que a Eliana Cândido trouxe hoje, né? Porque o gostoso do artesanato, né, Lígia? Você traz uma sugestão aplicada numa peça e o pessoal põe numa almofada, o outro já faz um caminho de mesa. E é esse mundo do artesanato. Tantas coisas, né? É, a criatividade, né, fica, rola solta. E daí a gente vai colocar aqui depois os dois retângulos menorzinhos, o maior em cima e o menor aqui embaixo. Sempre as duas paralelas, né? Exatamente. Primeiro essas duas e depois essas duas, tá bom? Daí a gente coloca aqui na manta. Eu fiz um quilting, né? Então eu usei algumas marcações que eu fiz com a caneta fantasminha mesmo. Só pra ter uma referência ali? Exatamente. Exatamente. Daí a gente vem com o molde, que eu disponibilizei também pra vocês. Oba! Risco. E vou costurar na marcação mesmo, tá bom? Costurei aqui, junto com o direito com o direito do forro. E depois vou incluir aqui o nosso forro. E daí ele vai estar com uma margem de costura pra dentro da marcação do molde, tá bom? E daí é só colocar, vestir, né? Girou do avesso, colocou aqui o forro e passa aqui o acabamento. O um debrum, né? Um debrumzinho, né? Que aqui é esses cinco centímetros, eu dobro ele no meio. E daí ponho lá na máquina, dobrando aqui esse comecinho, né? Tá dentro. Assim, ó, Dertã. Você sabe o que eu já pensei com essa peça, assim, quase que igual a Eliana Cândido? Vamos ver se você adivinha. Um pegador de travessa. Olha, também fica ótimo. Pois é, fica muito legal. O bloco. É claro que o bom teria que fazer uma, talvez, um pouco mais de térmica por causa do calor, né? Mas, enfim, com essa mesma ideia de medidas, né? Você pegar uma amantajada de 200 também, viu? Mais quente, mais grossa, né? Porque seria a mesma medida, né? Cabe a mão dentro, né? Ele não tá no formato da mão, mas é mais ou menos... Essa medida, né? E daí a gente só faz aqui o acabamento colocando ele aqui pra dentro na máquina. E depois eu viro na mão, né? Enquanto a Ligia vai costurando, eu quero ver até como é que vai sair, a gente vai mostrar imagens do nosso Hotel Majestic pra você se inscrever hoje pra viagem de patchwork. Até porque quando a gente viaja com ateliê, a gente chega no Hotel Majestic, você não precisa lavar, não cozinhar, não precisa arrumar o quarto, não precisa fazer nada. Você chega no restaurante, a comida tá pronta, sistema de buffet, com a mesma vontade ainda. Nossa! Você levanta, não precisa lavar a louça. Você chega no seu quarto, o quarto tá arrumado, tá pronto, não precisa lavar nada. Não precisa cuidar do cachorro, cuidar do netinho, sobrinho, filho, não precisa fazer nada. Já é uma vida de rainha. Essa é a verdade. Agora, você não precisar fazer nada disso e ainda sair com muito aprendizado e com peças incríveis de patchwork, aí é uma viagem exclusiva. Aí é uma viagem pra você poder explorar o seu talento, aprender e ser feliz. No Festival de Patchwork, que será do dia 18 até o dia 21 de agosto, nós temos duas categorias de curso. curso, primeiro é o iniciante, você que tá chegando no mundo do patchwork, no mundo da costura criativa. Você vai fazer aula com a própria Lígia Adalposta, com a Eunice Mansi, com a Ângela Garcia e com a Maura Castro. Mas, doutor, como é que eu vou levar minha máquina até água de lindóia? Como é que eu vou levar base de corte, régua, cortador? Que confusão é essa? Você não precisa trazer nada. Você vai utilizar das nossas máquinas pra preparar suas peças e todo o material pra você confeccionar. Todas as aulas que você vai fazer já estão inclusas nesse festival, assim como pensão completa e uma programação exclusiva de lazer. Se você for por nível avançado, olha as aulas, vou deixar o WhatsApp bem grande porque hoje é dia, hein? Hoje é dia de você garantir a sua viagem. Se você fizer já patchwork, você vai por nível avançado. Vai fazer aula com ela. Eliana Cândido, sempre sorrindo. Ana Helena Abreu, a Kátia Saia e ainda a Marina Land, premiada no mundo inteiro participando do festival de patchwork. Então você que ama costurar, que ama patchwork, já entre em contato hoje, nesta quinta-feira e garanta uma viagem que vai fazer a diferença no seu dia a dia. Lembrando que nesse telefone vocês têm informações do festival só de boneco. Quem gosta de boneco, tem uma viagem só de boneco. Quem gosta de patchwork, tem uma viagem só de patchwork. Ou tem uma viagem com cursos variados de artesanato. Que é o festival de Lindóia de novembro. Então entre em contato e garanta sua viagem. Garantindo uma viagem hoje, nesta quinta-feira, vou dar essa bolsa de presente pra você. Pra que você fique já linda, maravilhosa com essa bolsa. Então é só entrar em contato e tem plantão, doutor, pelo 0-11-967-13-0913. Hoje tem plantão, 0-11-967-13-0913. Aproveitar, eu falei do kit, é base de corte que temos hoje no kit, régua cortador e a tesoura de escalope. Eu nunca coloquei a tesoura de escalope no kit. E hoje, alô vocês que estão precisando de base de corte e régua cortador. Hoje vocês vão ter nesse kit, base de corte de medida 45 por 60, que de um lado tem centímetros do outro polegadas. Mais essa régua de patchwork de 15 por 50. Olha só o que vem no meu kit. Mais um cortador circular, tamanho 45. Então eu tenho base de corte, eu tenho régua e cortador. E junto no meu kit, tesoura de escalope. Essa tesoura, ela é importantíssima. Quem trabalha com costura criativa, com artesanato, utiliza demais. É uma tesoura de qualidade que vai também no nosso kit. Então é base de corte, régua cortador e a tesoura e chega, doutor. Não! Ainda temos também uma caixa com 25 bobinas. Vem até a caixinha com as bobinas também. Ainda vem caneta fantasminha e um alfinete cabeça-flor, uma caixinha de alfinete. Então é um kit espetacular. E esse kit, por incrível que pareça, todo ele por apenas R$ 149. Repita, Doutor. R$ 149 para as 30 primeiras pessoas. São 30 kits que nós separamos por esse preço para o lado especial. Pelo nosso site, agora mesmo valendo. africanartesanato.com.br Ou se você preferir também, além do site, tem o 011-96388882. Hoje, meus queridos telespectadores, tem plantão pelo WhatsApp. Você pode pedir pelo WhatsApp também ou venha pessoalmente na Turiação 267. Não esquecendo que hoje está rolando o dia do ateliê na nossa loja. Vários professores estão nesse exato momento na rua Turiação. Vai ter sorteio, vai ter demonstração, vai ter muita alegria. Vários professores de crochê, de tricô e também de bordado. Você que mora perto, venha passar o dia conosco na rua Turiação 1267. Tem estacionamento local e lá você vai aproveitar e se divertir bastante. Olha, Lígia, eu percebi que depois que você costurou, virou, já saiu o debrum. O debrum está pronto. Só dei um picotezinho ali, né, nas partes arredondadinhas. Aqui ficou um pouquinho maior, você corta. Aqui, ó, você só veste, nem precisa tirar do avesso. E só para mudar o acabamento, que esse acabamento é um pouco mais rapidinho, né, você pode virar aqui que nem eu fiz aquela luva, lembra? É verdade. Você deixa só um pouquinho maior, tá bom? Então daí já vem o próprio forro para fora. Maravilhosa a peça da Lígia. Vamos colocar o Instagram da Lígia, que veio especialmente de Campinas. Quero agradecer demais. Ela veio de Campinas só para trazer essa aula para vocês. Então é Lica Liroca Patchwork. É isso? Exatamente. Ó, Lica Lica Liroca Patchwork. Essas peças lindas estão lá no seu Instagram, Lígia? Estão lá no meu Instagram. Eu faço, às vezes, algumas dicas, né, alguns blocos. Então acompanha aí a gente, né, que sempre tem alguma coisa aí de se divertir também, né? Quem puder vai lá prestigiar o trabalho da Lígia, que veio especialmente de Campinas, merece todo o nosso carinho. Lica Liroca Patchwork, agradecendo aí a Lígia, a Helena Cândido e a você sempre pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Que vocês tenham aí uma quinta-feira abençoada, maravilhosa. Fique com a programação da TV Gazeta. Beijos e até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado! Tchau, pessoal. Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E aí, de repente, eu vou fazer a tinta-feira. Tchau, pessoal.